Oi gente, tudo bem? Meu nome é Cláudia, eu sou nutricionista já formada há um tempinho e eu queria falar pra vocês como a consultoria surgiu na minha vida. Bom, eu sempre gostei da área de Juan, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre consultoria na faculdade. Conheci a Maiara através do YouTube, comecei a acompanhar os conteúdos, comprei o livro, como fazer consultoria em serviço de alimentação, achei muito completo, resolvi comprar o curso. Não me arrependo, foi o melhor investimento que eu poderia ter feito pra minha carreira, porque é um curso muito completo, desde a abordagem dos clientes, o que falar, o que fazer, o passo a passo, em todas as etapas, o material é muito rico, se a Maiara entregou tudo nesse curso, tudo que você imaginar, então materiais, aula de marketing, gente, isso aí é demais. Então assim, vocês não vão se arrepender, comprem um curso, eu garanto, vocês não vão se arrepender.